Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero apresentar para vocês esse lindo sobrado, geminado, localizado aqui na região de Três Rios do Sul, loteamento imperial, com belas vistas, lugar tranquilo, fica numa rua sem saída, totalmente pavimentado, fácil acesso, seis minutinhos do centro, realmente assim é um lugar maravilhoso, maravilhoso. Olha só, realmente assim é fantástico, tá? Quero apresentar para vocês esse sobrado, geminado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bem? Aqui nós temos um portão branco basculante, com entrada social, vaga, aqui, um carro, dois carros aqui, de formato vaga gaveta, nós temos um detalhe bem interessante aqui na fachada, que eles colocam aqui na entrada, nós temos uma pedra de rio, e eles colocam essas buchinhos aqui, olha que legal, realmente assim, fantástico, tá? Detalhes no muro, que são com arandelas, olha que legal, detalhe na fachada, realmente assim é um imóvel muito bonito, muito bonito mesmo, tá? Traz uma elegância bem legal para o imóvel, e vocês vão se impressionar quando vocês entrarem agora aqui, nessa propriedade. Primeiro, a integração de todos os ambientes, né? Olha que coisa mais linda. Detalhes no teto, colocada a iluminação, mais umas iluminações aqui, detalhe no gesso, olha que maravilhoso, gente. Essa porta aqui branca, com esse detalhe, com esse puxador, olha, eu estou impressionado, tá? Realmente assim, é um imóvel muito bonito, muito bonito mesmo. Percorrendo aqui, passamos pela sala, sala de jantar, cozinha, uma cozinha um pouquinho mais recuada, muito legal, muito legal mesmo. Aqui nós temos essa porta, vocês devem me perguntar o que é isso, aqui nós temos, como se fosse uma dispensa, né? A sala de jogos, que geralmente o pessoal fala, né? Jogar baguncinha ali, embaixo da escada, faz toda a diferença isso, tenha certeza, tá? Olha a amplitude, olha a amplitude desse imóvel aqui, gente. Fantástico, fantástico. Aqui nós temos, nossa, olha isso, além de ter essa belíssima churrasqueira, com esse ótimo acabamento, nós temos, uma, esse taberno aqui, ah, não está aberto, mas não tem problema. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, a lavanderia, olha, um bom espaço, aqui na lavanderia, nós temos um terreno também, com espaço bem gostoso, olha, espaço bem confortável, mesmo, tá? aqui mais um ponto de água para colocar aí uma pia suporte para churrasqueira, e nós temos esta vista desse imóvel aqui. Olha, estou impressionado, tá? Pela qualidade, pelo acabamento, olha aqui, olha, que legal, o banheiro, ele é separadinho, então ele não, perceba que toda a área do imóvel, que é uma área útil, e o banheiro, ele é um detalhe na fachada, olha, dá uma volumetria diferente, muito legal essa ideia, muito legal mesmo. Eu adorei, tá? Comenta aqui o que você está achando esse imóvel, comenta aqui. Vamos subir lá para o segundo pavimento, nós temos arandelas já instaladas, subindo aqui o segundo pavimento, nós temos o primeiro dormitório, olha que lindo, ele é uma suíte, realmente assim, um espaço fantástico, fantástico, maravilhoso, acabamento de primeira linha, o banheiro, eu adoro quando o pessoal coloca isso, tá? É um revestimento, ele tem uma textura, e ele dá esse efeito de madeira, eu acho lindo, tá? Lindo. Um bom espaço de banheiro, portas brancas, eu tenho aqui umas borrachinhas, que são anti-impacto, preparação para ar-condicionado, e aqui nós temos o segundo dormitório, que olha, é um dormitório bem grande, bem grande mesmo, adorei, adorei, aqui nós temos mais um banheiro, excelente acabamento, aqui já foi feito um, diferente, olha, nossa, que maravilhoso, que maravilhoso, realmente assim, móvel fantástico, e esse quarto, essa suíte, ele já tem, uma varanda, a chave ficou ali embaixo, mas não tem problema, não tem problema, realmente assim, eu adorei esse móvel, olha os detalhes, um móvel muito bem acabado, bem feito, com um espaço assim, bem considerável, eu realmente gostei, e para mim, a tombinão é muito importante, tá? escreva aqui embaixo, o que você achou desse móvel, o que você faria com esse espaço aqui, olha, você faria uma integração, você acha, agora uma pergunta bem legal, você acha que esse espaço aqui, é útil? eu, particularmente, eu, acho muito bom, ter esse espaço, tá? para você poder, colocar uma baguncinha, às vezes, quer fazer uma, uma dispensa, para colocar comida mesmo, tá? eu acho muito válido, eu, particularmente, gosto, tá? gosto bastante, não é tão comum, aqui, ter, geminados, aqui em Jaraguá do Sul, às vezes, que tem esse tipo de estrutura, eu acho bem legal, tá? Quero agradecer mais uma vez, você estar aqui comigo, acompanhando esse vídeo, muito obrigado mesmo, pela tua presença, quero te convidar, a se inscrever, aqui no canal, curta, aqui embaixo, tem um botãozinho, para você curtir, principalmente, para você se inscrever, a tua interação comigo, é muito importante, comenta o que você achou, comenta o que você faria lá atrás, para mim, é bastante importante, tá bem? Obrigado mesmo, de coração, tá? Que Deus te abençoe sempre, grandemente, que tudo aconteça, da melhor maneira possível, na tua vida, você que está buscando um imóvel, tenha certeza, que vai chegar, esse momento, tá bem? Grande abraço, se vemos no próximo vídeo, e até lá.